Forte abraço de mediasmo, forte abraço de mediasmo Esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Mexeu com o DJ Talibã, hoje você toma Só coro com coça, na base sua safadona 24 repulando com cara de malvadona Com cara de malvadona Com o DJ Talibã, mulete, fala na moral Se tu vir com as amiga, fica ainda mais legal Quer sequência de pau na buceta, sequência de buceta no pau 24 repulando com cara de malvadona 24 repulando com cara de malvadona 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 O DJ Talibã, mulete, fala na moral Se tu vir com as amiga, fica ainda mais legal Quer sequência de pau na buceta, sequência de buceta no pau 100%, 100%, 100%, 100% no pau Forte abraço de mediato Esse é o DJ Talibã, 01 da tiranéis, tá bom? 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 A CIDADE NO BRASIL